Esse vídeo aqui ele é perigoso, porque ele pode flertar com a realidade, mas ele pode flertar muito com a ilusão, mas a gente vem conversando isso diariamente e eu resolvi expressar num vídeo, que aqui a gente consegue ter mais calma, explicar melhor, o porquê da minha confiança pelo título da Libertadores está aumentando gradativamente. Mas eu, na eliminatória ali contra o Flamengo na Copa do Brasil, naquelas quartas de final, todo mundo sabe que todo mundo conseguiu presencial, estava zero confiante, mas zero, zero, zero confiante. Por quê? Porque era o momento de auge desse Flamengo, era o momento de recuperação desse Flamengo e o Flamengo estava jogando realmente muita bola. Não que o Flamengo tenha caído consideravelmente ao ponto da gente achar que agora a gente é favorito, não é isso. Eu acho que se falar de favoritismo, talvez o Flamengo ainda esteja nesse posto e eu não vejo problema nenhum. Favoritismo nunca garantiu absolutamente nada e não vai ser hoje que vai garantir, sabe? Mas o torcedor do Atlético ter a noção que é um jogo de 90 minutos e isso pode ser muito importante para o nosso lado, eu acho que é legal assim para a confiança, é legal para essa ansiedade, né? O torcedor do Atlético hoje vive um momento de ansiedade para a final, mas eu começo a enxergar vários cenários que começam a fazer sentido, um combo de situações que começa a fazer sentido, que mostra que essa final pode ser mais equilibrada do que a gente imagina. E eu vou tentar explicar isso para vocês, mas antes vou mandar um abraço também para a KTO, Evolução Pisos e United Gym, empresas parceiras, empresas amigas que estão aqui comigo, mandar um salve para o meu querido Arno Bach. Então, que motivos são esses para a gente começar a enxergar de outra maneira essa final de Libertadores, enxergar de outra maneira as chances do Atlético nessa final de Libertadores? Eu acho que o primeiro de tudo é a gente olhar para o nosso umbigo, óbvio que ver o momento de queda do Flamengo é importante e tudo mais, mas acho que o primeiro de tudo é olhar para o nosso umbigo. E o que o nosso umbigo mostra? O que é a realidade do Atlético? É um Atlético que primeiro de tudo ele se sente muito confortável em decisões, é um Atlético que gosta de jogo grande. E quando a gente fala de um Atlético que gosta de jogo grande, a gente não está falando do time Atlético, a gente está falando do clube Atlético. E isso naturalmente passa para os jogadores. O que eu presenciei no Allianz Parque foi uma demonstração de força incrível, foi uma demonstração de mentalidade incrível. E quando você está indo para um confronto decisivo, para uma final, a mentalidade é fundamental. A mentalidade vencedora. A capacidade de saber que você vai ter momentos bons e momentos ruins no jogo, e que você vai ter que aproveitar os momentos bons e esperar passar os momentos ruins. Competir para esperar passar os momentos ruins. Eu acho que isso o Atlético tem de sobra. Eu vejo muito o Atlético e o Real Madrid da Liga dos Campeões passada, cara. Eu acho que tem muitas semelhanças. E o Real Madrid ele tinha isso de se manter vivo, de saber que em algum momento ia chegar a hora dele, sabe? O Antilote ele destaca muito isso. Eu acho que muito dessa semelhança vem de Antilote e Filipão. Dois técnicos copeiros, dois técnicos que tem uma relação muito forte com as respectivas competições continentais. Eu acho que querendo ou não é um ponto para a gente se apegar também. O Filipão é um cara que sabe de libertadores como poucos. Sabe de libertadores como poucos? Eu acho que o Filipão ele tem um quê de estrategista que para 90 minutos é interessante, sabe? Eu acho que tem um treinador superior nesse sentido que o Filipão no futebol brasileiro. Esse treinador é o Abel Ferreira. Para mim fica muito claro que o Abel é um cara que se sobressai nesse quesito. Tem um jogo específico, ele sabe montar um time para esse jogo específico. E o Filipão também é esse cara. Além de toda a relação que os dois têm com a Libertadores, né? Ambos são bicampeões. O Filipão já ganhou com o Grêmio, já ganhou com o Palmeiras. Então é mais um motivo para a gente encarar com confiança. E enxergando o quebra-cabeça que o Filipão ele está montando, falando de campo-bola, cara, tem muita coisa para a gente olhar para o time do Atlético e ver com confiança. Cara, a gente tem um goleiraço. Primeiro ponto, a gente tem um goleiraço. Um goleiro que decide jogo. Um goleiro que está numa fase melhor que o goleiro deles. Um goleiro que é realmente muito bom. Alto, com uma capacidade de explosão absurda, envergadura. Sabe? É um cara que tem capacidade de fazer grandes defesas. Porque tem goleiro que é muito bom, mas na hora do milagre, esse goleiro ele não aparece. E o Bento ele aparece. O Bento ele já tem um repertório de grandes defesas que é absurdo. Você pode contar até com a inexperiência para tentar desmerecer o Bento. Mas é um Bento que faz uma Libertadores ótima. É um Bento que para mim é o melhor goleiro da Libertadores. E isso vem à semelhança com o Courtois. O Courtois também foi um cara fundamental para o Real Madrid naquele momento. Aí você vai para os lados do campo, para as laterais. O Atlético tem bons laterais. Kelvin e Abner, dois laterais jovens. Dois laterais que jogam de maneira diferente, mas eles meio que se completam. Eles fazem os lados do campo do Atlético terem capacidade de mudanças de corredor. Então o Kelvin pode jogar tanto pelo lado quanto por dentro. Vai mais pelo lado, mas se for necessidade de jogar por dentro, como foi o gol do Terence contra o Palmeiras. E ele vem evoluindo muito nesse sentido. Aí você tem o Abner, que é um cara que joga mais por dentro, mas se for necessidade ele sabe jogar mais por fora, fazendo corredor. Mas esse lateral mais cerebral... E a gente sabe que quando o Flamengo é atacado pelo lado, ele tem uma desvantagem. O Flamengo só tem um lateral. O Flamengo não tem um extremo. Então ele tem que deslocar alguém do meio para fazer esse dois contra dois pelo lado. E esse dois contra dois, ele gera um buraco no meio campo. Então o avanço dos laterais vai ser importante, mesmo que em momentos pontuais. A gente sabe que a gente não vai ter muita bola, a gente sabe que a gente não vai atacar muito. Aí você pode olhar para o centro de zaga. É um centro de zaga que sempre reagiu muito bem a momentos de pura exigência, de pura concentração. Pedro Henrique e Thiago Heleno são dois caras assim que se dão muito bem entre si e se dão muito bem em contextos de decisão. Quantos jogos importantes Pedro Henrique e Thiago Heleno não tiveram dos últimos três anos para cá e não deram conta do recado contra atacantes ótimos. O Flamengo tem uma linha ofensiva absurda com o Pedro Gabiguda e a Rascaeta. Mas esses dois já mostraram que dão conta. O Pedro Henrique se movimentando mais, o Thiago Heleno ficando mais. Mas eles se entendem muito bem. E acho que eles vão para um jogo que é erro zero com essa noção que é realmente erro zero. Aí você vai para o meio campo. Talvez seja a cereja do bolo do Atlético. O que permita que o Atlético seja mais versátil entre o meio mais defensivo e o meio mais ofensivo. Então você ainda tem essa alternância tática. Você tem Eric, você tem Hugo. E dois camisas cinco que dão conta do recado. O Eric inclusive tem um histórico muito bom contra o próprio Flamengo. Aquela semifinal de Copa do Brasil, a atuação do Eric é um absurdo. O Hugo, quando precisou duelar ali diretamente com a Arrascaeta nesses jogos de quarta de final, foi muito bem. Então a camisa cinco, ela está preenchida. Você tem um craque jogando ali com sua camisa cinquenta, mas na verdade é uma camisa oito, que é o Fernandinho. Um ritmista, capacidade de acelerar, desacelerar, atirar da pressão, transicionar bem. Um cara que tem uma visão periférica do jogo absurda, que pode achar uma bola onde poucos imaginam que essa bola pode ir. Aí você tem o Alex Santana, um cara de muita força física, finalização da entrada da área com muita qualidade. Um cara que entra na área também, tem explosão, mas você pode ter o Terence, que é um meia que se destaca pelo seu poder decisivo, pelo seu poder de finalização, pelo seu poder de construção. Um verdadeiro camisa dez, que em alguns momentos é camisa vinte, de tanto que ele joga. E no ataque você tem o pulmão do Canob, que pode ser muito importante ali para pressionar Felipe Luiz, para pressionar Davi Luiz, para tirar a fluidez desse jogo do Flamengo. Você tem Vitinho, você tem Quaid, que são mais habilidosos, que são os caras de um contra um, que são os caras que conseguem criar espaços no mecanismo que não tem espaço. Você tem o talento do Roque na frente. Um cara que, assim, numa semifinal de Libertadores, participa de dois gols, dá duas assistências numa facilidade absurda. Então, olha quantos motivos a gente tem para acreditar no nosso time. E olha que eu limitei em três, quatorze jogadores, mas nosso elenco tem muita qualidade, sabe? Com a mentalidade certa, com a qualidade do nosso elenco, com a experiência do treinador, olhar para o umbigo do Atlético e ver se o Atlético chega numa final, o Atlético chega forte. É um Atlético que chega mais inteiro que em 2005, é um Atlético que chega mais coeso que em 2005. O Atlético, ele está chegando com uma construção, com uma sustentação. E assim, eu não quero entender que o Flamengo, ele está numa crise, porque o Atlético também vem tropeçando no Campeonato Brasileiro. Mas é um Flamengo que vem deixando claro alguns defeitos que naquele momento de auge na Copa do Brasil ele não deixava. Então, assim, se esses defeitos estão aparecendo nos jogos de Campeonato Brasileiro, esses defeitos, eles podem aparecer no jogo também da Libertadores. E eu peço uma colher de confiança nessa equipe, mas uma colher de credibilidade. Se for para jogar para se defender, tudo bem. Vamos jogar para se defender. Se for para jogar para atacar, tudo bem. Vamos jogar para atacar. Mas eu estou começando a olhar essa final com outros olhos. O Atlético tem equipe, o Atlético tem contexto, o Atlético tem treinador, o Atlético tem tesão, tem ambição para conquistar esse título. Vai ser muito importante para a nossa história. Vamos para cima deles.